Olá, bom dia. Está no ar mais uma teleconferência do minissérie do desenvolvimento social e combate à fome. Hoje nós vamos falar sobre a revisão cadastral 2013 das famílias que recebem o Bolsa Família. Vamos saber sobre a importância de se manter a atualização dos dados. A revisão cadastral já começou neste mês. Também vamos saber como é o processo de averiguação cadastral das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A averiguação cadastral de 2013 teve início em julho e você vai descobrir qual a diferença entre revisão e averiguação. Porque isso é muito importante e fique atento em cada um desses processos. Nosso convidado desse primeiro bloco é o Secretário Nacional de Renda e de Cidadania, Luiz Henrique Paiva. Obrigada por ter vindo, Luiz Henrique. É um grande prazer recebê-lo. Obrigado, Ana Viana. Luiz Henrique, eu quero aproveitar aí a nossa abertura do programa e para saber exatamente qual é a diferença de atualização e de averiguação. Esses dois processos, eles têm um elemento comum. Eles exigem que o cadastro da família seja atualizado. Mas o processo de revisão, ele é primeiro, ele é voltado apenas para as famílias beneficiárias do programa. E segundo, ele é voltado para as famílias beneficiárias que estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos. As famílias deixaram de atualizar o seu cadastro, elas deveriam atualizar a cada dois anos no máximo, elas deixaram de atualizar os seus cadastros. Elas recebem o Bolsa Família e para que elas continuem recebendo, elas entram nesse processo de revisão e os municípios devem fazer a atualização dos cadastros. O processo de averiguação cadastral, por outro lado, ele é voltado para todo o público do cadastro único. E aí não importa se o cadastro está atualizado ou não está atualizado. O importante é que nós encontramos algum sinal de inconsistência na informação que foi informada pela família. Então, por exemplo, a família pode ter alguma inconsistência na renda que foi informada ou no número de pessoas da família. E nesse caso, nós também solicitamos que a gestão municipal se mobilize para encontrar essas famílias e ter a melhor informação possível. Também nos dois processos, o papel da gestão municipal é chave, porque são eles que fazem a atualização cadastral. Luiz, é importante. Vamos só lembrar para o público, para aquele que realmente recebe o Bolsa Família, porque é muito importante isso. Então, tem que ficar claro. Esses dados têm que ser atualizados a cada dois anos? Se eu sou uma beneficiária, eu tenho que procurar o cadastro único para fazer essa manutenção? Ou eu vou receber essa visita em casa? Como é que isso é feito? Exato, Adriana. O beneficiário tem que ter sempre em mente que o cadastro único tem que ser atualizado no máximo a cada dois anos. Se alguma informação relevante for mudada ao longo desse período, o beneficiário também deve procurar um CRAS, ou, enfim, a prefeitura do município, a área responsável pela assistência social, pelo Bolsa Família, pelo cadastro único do município, e atualizar as suas informações da maneira mais certinha possível, passar a informação tal como ela é. Não deve haver receio nenhum por parte da família. Mantenha o seu cadastro atualizado, essa é a melhor maneira de você acessar os programas sociais que utilizam o cadastro único e manter, continuar recebendo o programa Bolsa Família. Você disse um fator importante, que eu acho importante a gente pensar nisso, né? O que é uma informação relevante, uma informação importante, né? De repente, para uma pessoa, alguma coisa é outra coisa, não tem o mesmo peso. Por exemplo, vamos supor, se um das pessoas que estão morando ali, né? Se chega uma outra pessoa, uma outra criança, vamos supor, né? Um sobrinho vem morar junto ali, isso é uma informação importante? Ou se a pessoa perde o emprego, é uma informação importante? O que deve ser considerado nisso para fazer com que o cidadão procure vocês? Você deu dois exemplos muito bons. Composição familiar, ou seja, o número de pessoas que fazem parte da família, é uma informação muito importante. Então, se alguma pessoa deixou o domicílio, se alguma pessoa passou a contar dentro do domicílio, isso é uma informação que deve ser repassada para a gestão municipal. Mudança na situação do trabalho também é. Mudança na situação de escolaridade das famílias também é. Novos documentos que foram tirados pela família também são muito importantes. Então, a família tem que ficar atenta e sempre que houver mudança em um desses elementos de informação da família, ela deve procurar a rede de assistência social do município, né? A área responsável pelo Bolsa Família, sempre existe uma área que faz o cadastramento, que faz a gestão de benefícios e dar essa informação, passar essa informação. E, fundamental, mantenha o cadastro único atualizado. Mesmo que nada tenha mudado, a cada dois anos você pode procurar, deve procurar a gestão do Bolsa Família e prestar as informações requeridas. Luiz, por outro lado, pensando assim, do lado, a gente acabou de ver o lado do beneficiário, vamos pensar do lado do governo agora, né? Do lado de todo o ministério que trabalha com todo esse programa gigantesco. Por que a importância de se manter atualizado esses dois dados? Você sabe, Adriano, que hoje o cadastro único, ele é base para quase 20 programas sociais do governo federal e de outros governos. Então, o cadastro único, ele se tornou peça-chave do Plano Brasil Sem Miséria. Se a gente quiser superar a pobreza, a gente tem que ter um cadastro único com as informações muito atualizadas e muito precisas. É com isso que o cadastro único é o principal instrumento para a superação da extrema pobreza. Então, tanto os processos de averiguação cadastral quanto o processo de revisão cadastral são muito importantes no sentido de melhorar a qualidade da informação do cadastro único e ter essa informação mais atualizada possível. Na medida em que a gente consegue fazer isso, a qualidade dos programas que utilizam o cadastro melhora, o impacto dele é maior e com isso a gente consegue ter um efeito maior na superação da extrema pobreza. E para aquele cidadão que, por exemplo, paga o imposto, sempre tem aquele que é o do contra, não consegue ver o programa realmente como atingindo essa população que necessita. Este também é um meio de mostrar que o programa tem bases sólidas e que ele controla as pessoas que estão ali dentro do programa, que são beneficiários e que realmente necessitam? Acho que o importante é sempre ressaltar que o Bolsa Família é a transferência mais progressiva que existe do governo brasileiro. Com isso que eu quero dizer é o seguinte, é a transferência feita pelo governo brasileiro que mais alcança as famílias pobres. Nenhuma outra transferência feita pelo governo brasileiro tem a efetividade do programa Bolsa Família no sentido de alcançar as famílias pobres. Isso é muito importante porque o Brasil tem uma dívida a resgatar com essas famílias. A gente consegue isso como? Com um bom cadastro único. E com um bom cadastro único, não só o Bolsa Família é muito eficiente, mas todos os outros programas que dependem do cadastro único também são. Como, por exemplo, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Pronatec e diversos outros programas. Luiz, outra coisa importante, né? Então, eu imagino você aí que está nos assistindo em casa e bateu assim, lembrou. Poxa vida, já faz dois anos que eu não atualizo os meus dados. E daí, o que essa pessoa faz? Ela procura quem para atualizar esses dados? Todo município tem uma área responsável pelo programa Bolsa Família, pelo cadastro único. Muitas vezes isso está descentralizado nos centros de referência de assistência social, que é o CRAS. Às vezes está numa repartição dentro da própria prefeitura. Os beneficiários, em geral, têm muito contato com essas áreas. Então, eles devem procurar essas áreas. Também é fundamental que o gestor municipal se mobilize para encontrar essas famílias. Porque muitas famílias têm muita dificuldade em se mobilizar para isso. São as famílias mais pobres, que moram em regiões mais distantes, elas têm muita dificuldade em se mobilizar. Mas e aí, como é que é feito esse trabalho? O gestor sai, tipo, casa por casa, procurando as pessoas? Como é que é feito? Nós disponibilizamos para cada gestor, numa área específica do sistema de gestão do Bolsa Família, a lista das famílias que ele deve procurar. Veja que os gestores não vão procurar 13 milhões e 800 mil famílias beneficiárias. Eles vão procurar um número limitado de famílias que estão com cadastros atualizados ou, no caso da averiguação, que tem alguma inconsistência cadastral. Então, é muito importante que o gestor se mobilize e busque aquelas famílias que ele... O gestor conhece muito bem a situação dessas famílias. Então, é muito importante que ele saiba quais são as famílias que estão em situação mais vulnerável e faça uma busca ativa, localize essas famílias, atualize esses cadastros. Caso essa família não esteja cadastrada, insira essa família no cadastro único, mantenha o cadastro dessas famílias atualizadas. Sem o esforço da gestão municipal, nós não conseguiremos superar a extrema pobreza. Mas nós sabemos que a gente tem um compromisso da gestão municipal, porque foram eles que, junto conosco, construíram o programa Bolsa Família. E diz para mim, por exemplo, existe como as famílias serem comunicadas? Por exemplo, aquela família que mora naquele sítio, que é distante, que realmente não tem, ela tem como receber de alguma forma? Olha, vocês precisam fazer o recadastramento, para até ajudar o governo a seguir em frente? Sim, o governo tem feito um esforço para melhorar a comunicação com essas famílias. Tradicionalmente, essas famílias recebem um aviso no extrato de saque. Toda vez que ela vai sacar o benefício, e a família saca o benefício todos os meses, ela recebe um pequeno extrato e que tem um recadinho, uma mensagenzinha. Essa mensagenzinha, ela deve ser lida pela família beneficiária. E, em geral, quando essa família está na revisão cadastral, nós pedimos para que ela procure a gestão municipal do programa Bolsa Família e atualize seus dados. Então, essa é uma maneira. Nós vamos fazer também uma campanha nacional para divulgar a informação de que essas famílias precisam atualizar os seus cadastros a cada dois anos. Isso vai ser feito especialmente pelo rádio, que é o veículo que mais alcança essas famílias. Terceiro, no caso da revisão cadastral, nós já estamos enviando cartas para cada uma dessas famílias solicitando que elas procurem a gestão municipal e atualizem seus dados cadastrais. Mas o fundamental para a gestão municipal e para os beneficiários é que eles tenham em mente que o cadastro precisa ser atualizado a cada dois anos e que atualizando o cadastro a cada dois anos, o beneficiário continuará recebendo seu benefício e terá acesso a vários outros programas que dependem do cadastro único. Então, quer dizer que, por exemplo, programas como a presidenta tem anunciado, Pronatec, todos esses, você tendo esse cadastro concreto, bem organizado, alimentado, essas famílias vão poder ter acesso? Exatamente. O cadastro é a base para esses programas. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social agora, ele está repassando diretamente para a Prefeitura, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou seja, do próprio Ministério da Educação, um repasse a mais para famílias, para crianças em creche, quando elas são famílias do Bolsa Família. Então, isso é um incentivo para que a Prefeitura mantenha as vagas abertas que eles têm agora. Abram novas vagas, porque eles vão só, não só receber os recursos do MEC, mas vão receber um extra do Ministério do Desenvolvimento Social e, especialmente, focalizem isso nas famílias mais pobres. Com isso, o município recebe um valor extra que pode ser usado de maneira muito flexível para ajudar a vida dessas crianças. Isso aumenta e aumenta também a oferta de creche para as famílias, que é uma coisa fundamental para essas famílias, para que as mães possam se dedicar mais ao mercado de trabalho. E isso depende da família estar no Cadastro Único, estar no Bolsa Família, depende que as famílias mantenham a sua informação do cadastro atualizado. É fundamental a atualização cadastral. Luiz, é impressionante você pensar realmente no tamanho desse programa e na eficiência dele e pensar o tanto que ele ramificou. Eu acompanho a MDS há bastante tempo e a gente percebe que, como ele vai amarrando, você consegue cadastrar essas pessoas, você consegue acompanhar essas pessoas, estender o benefício a mais pessoas, completar descobrindo as necessidades dele. E, por isso, a importância de realmente se manter um cadastro absolutamente certo, correto e bem informado, né? Para que, por exemplo, você identifique, por exemplo, que aquela família naquele lugar precisa de determinada atenção. Exatamente. Na verdade, o cadastro, ele é a base da atuação social do governo federal. Ele tem todas as informações necessárias para que as fragilidades da família sejam levantadas e para que os governos municipal, estadual e federal atuem no sentido de melhorar a vida dessas famílias. Luiz, quero agradecer a sua presença, sua participação foi muito bom, é muito legal você estar podendo conhecer, assim, o trabalho do Ministério mais de perto e, principalmente, conhecer realmente como é feito o trabalho para atender toda a população brasileira. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, Adriana. Agora vamos tratar da revisão cadastral e, principalmente, das consequências para as famílias beneficiárias que não atualizarem os seus dados. Nossos convidados são o diretor do Departamento de Benefícios, Walter Imura, e a Coordenadora-Geral de Concessão e Administração de Benefícios, Caroline Paranaíba. Obrigada por terem vindo, é um prazer recebê-los. E, é claro, a gente vai entrar na primeira pergunta que eu imagino como é que deve ser fazer isso. Quantas famílias, quantas pessoas, a gente está falando de um cadastro único, do maior programa do governo, quantas pessoas estão dentro desse programa? Em agosto, nós temos cerca de 1,7 milhões de famílias que ainda não atualizaram seus cadastros. Ou seja, nós retiramos o público que, em dezembro de 2012, ainda não tinha atualizado seu cadastro há mais de 24 meses. Ou seja, desde 31 de dezembro de 2010, não atualizaram seus cadastros. Desse público, em agosto, nós temos ainda cerca de 1,7 milhões de famílias que ainda não atualizaram seus cadastros. E é possível, assim, atualizar 1,3 milhão de famílias? Realmente, eu imagino, deve ser um trabalho bem complicado, né? Então, tem que ser um trabalho dos gestores no município, um trabalho dos ministérios e um trabalho dos próprios beneficiários. Dá para fazer isso, Walter? Dá. E nós estamos, já no mês de agosto, enviando cartas a todos os beneficiários. Então, durante os meses de agosto e setembro, todos esses beneficiários receberão cartas em suas residências para que atendam a esse chamado de atualização cadastral. Além disso, a partir de agosto deste mês, nós estamos colocando na mensagem em extrato, mensagens para que essas famílias procurem a administração para que eles façam a atualização cadastral. Uma outra pergunta que eu acho que você deve estar se fazendo aí em casa, né? Poxa vida, eu não fiz essa atualização, eu vou sair correndo, vai todo mundo lá e se usa um milhão, mais de um milhão de pessoas correndo, porque o prazo também não termina agora, não é isso? Tem prazo? Quando é que é o prazo final para essa atualização? Essas famílias terão, ao longo desses próximos meses, tempo para ir até a Prefeitura ou até o Centro de Referência de Assistência Social para atualizar o cadastro até 13 de dezembro. Então, elas não precisam correr, mas também é importante que elas não deixem para a última hora. Ainda assim, se elas não conseguirem atualizar até 13 de dezembro, elas ainda terão o início do próximo ano. Então, aquelas famílias que não atualizarem até 13 de dezembro, a partir de janeiro, é possível que elas tenham um benefício bloqueado. Mesmo o benefício estando bloqueado, elas podem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família, atualizar esse cadastro até 14 de fevereiro de 2014, para então elas voltarem a receber o benefício. Então, se elas não atualizarem até 14 de fevereiro do próximo ano, aí sim elas terão o benefício cancelado. Caroline, me explica assim, por exemplo, vocês dois estão me dizendo que o Ministério já tem essa lista de pessoas que precisam ser cadastradas. As pessoas em casa vão receber, né? Então, prestem atenção quando vocês pegarem lá o extrato de vocês, vai estar lá. Se tiver algum problema, vai estar escrito, olha, procure, faça o seu cadastro. Agora, tem, por exemplo, como gestor que está lá no município, que trabalha no programa, ele também saber que ele tem X números de famílias ali que estão com problema? Tem, sim. O Ministério tem um sistema de gestão do Bolsa Família, que é o SIG-PBF, onde o município pode acessar pelo portal do Ministério. E na área de download, nós disponibilizamos a lista das famílias que cada município precisa atualizar até a data limite do dia 13 de dezembro. Além do acesso pelo sistema, nós publicamos no início desse mês a Instrução Operacional 64, que orienta exatamente como ele deve acessar essa informação, explica como é que está disponibilizado esse arquivo, porque existem informações técnicas que ele precisa observar para identificar quem é o responsável pela família e o endereço dessa família. Exatamente, para possibilitar esse planejamento por parte do município, é que nós disponibilizamos essa informação no SIG-PBF, para que ele possa fazer o download e ter uma programação até o final do ano. Como o nosso cronograma vai até o dia 13 de dezembro, durante este período, as famílias vão estar sendo comunicadas e o município vai ter a lista para que ele possa fazer a sua programação. Valdar, e como funciona, por exemplo, acontece muito, e a gente vê muito, isso é muito normal, né? As cidades, as suas equipes mudam, né? A sua equipe de trabalho mesmo, né? E às vezes uma cidade tem dificuldade, perde um processo ou perde o tempo daquele processo. Existe como a cidade, o município, retomar isso ou ter um contato direto com o ministério, falar, gente, estou precisando de ajuda, como é que eu faço isso? Como é que funciona isso? Nós temos um call center, que nós fizemos esse atendimento, esse suporte aos municípios. Além desse suporte que o ministério pode dar diretamente ao município, nós contamos também com a participação do Estado nesse processo de capacitação, qualificação, nessas transições. Nessa última eleição foi um caso típico disso, né? Nós tivemos cerca de 70% de trocas de gestão nos municípios. Então, o processo de capacitação, esse processo de apoio, né? É fundamental que seja dado por parte do MDS, mas também nós contamos com o apoio das coordenações estaduais que fazem também essa articulação com os municípios. Então, existe todo o... Existe, por exemplo, para que a gente possa entender, né? Para costurar todo esse programa. Tem que ter uma lógica para isso funcionar, né? Porque ele sai, a gente está falando de Brasília, dentro de um programa desenvolvido por N ministérios, porque é um programa muito grande da presidenta Dilma Rousseff, envolve diferentes ministérios, diferentes técnicos, um volume muito grande de orçamento, de dinheiro, de investimento. Quer dizer, tudo isso é direcionado, ele tem que chegar lá naquela pessoa que precisa desse recurso. Então, ele passa por todas essas instâncias. É alinhavar tudo isso, trabalhar tudo isso? Isso já é pensado do ministério ao cidadão? Sim, exatamente como você falou. O Bolsa Família não é uma ação isolada, não é um programa apenas focado na transferência de renda. Nós temos diversas ações integradas, especialmente com a parte da educação, saúde e da assistência social. Então, trazendo essa importância para o processo da revisão cadastral, a gente consegue ressaltar aquela informação que o secretário falou. O cadastro precisa ter exatamente a informação que a família vive. A gente precisa saber se aquela família está com três crianças, está com cinco crianças, qual é a configuração daquele município com a quantidade de crianças, aquelas escolas a gente está conseguindo atender, aquela região está sendo bem assistida com relação à área de saúde e educação. E na parte específica dos benefícios, verificar se os benefícios que a família está recebendo correspondem àqueles que ela deve estar recebendo. Porque se ela não inscreve uma criança nova que nasceu, ela pode não estar recebendo todos os benefícios que ela deveria. Então, a revisão cadastral é importante para isso também, para que o Ministério consiga assistir aquela família, dar a totalidade do que ela precisa e do que o programa tem a oferecer para ela. E na realidade atual dela. Exatamente. É importante que a vida muda a cada dia. Walter, só para a gente deixar bem claro, o prazo final para essa atualização é quando? Bom, os prazos para o processo de atualização cadastral deste ano são os seguintes. É 13 de dezembro para a atualização cadastral, evitando assim que o benefício seja bloqueado. Mesmo que o benefício seja bloqueado em janeiro e a família não tenha realizado a sua revisão cadastral, ele pode ainda reverter esse bloqueio ou desbloquear esse benefício fazendo a sua atualização cadastral. Até o dia 14 de fevereiro de 2014 é o prazo para que a família não perca o benefício. Ou seja, o benefício será bloqueado, mas as parcelas serão geradas e eles poderão ainda sacar na medida em que eles realizarem a sua revisão cadastral. A partir de 14 de fevereiro, os benefícios serão cancelados. Mesmo assim, mesmo depois desse período de 14 de fevereiro, a família que tiver o benefício cancelado ainda pode procurar a gestão local para realizar essa revisão cadastral. Durante os seis meses após o mês de fevereiro até agosto, eles ainda podem reverter o cancelamento, ou seja, voltar para o programa Bolsa Família. Mas o importante é 13 de dezembro para não ter o benefício bloqueado e 14 de fevereiro para não ter o benefício cancelado. Ou seja, realmente é seguir o prazo para a família não ter problema, né? Porque, querendo ou não, a gente conta com aquele dinheiro, a gente tem conta para pagar, a gente tem filho na escola, a gente tem uma série de coisas. Então, a gente precisa estar tendo esse dinheiro para comprar alimento, para estar suprindo essa família. Agora, o que acontece, vamos deixar bem claro isso, Carolina, o que acontece com a família que não atualizar a informação? É como o Walter falou, se a família não atualizar a informação, ela está sujeita a sair do programa. Se ela não fizer isso até 13 de dezembro, a partir de janeiro, o benefício será bloqueado. E se ainda assim ela persistir sem se apresentar ao município para atualizar o cadastro, a partir de março ela terá o benefício cancelado. Se ela não se manifestar, não procurar o setor responsável pelo Bolsa Família para atualizar o cadastro nos próximos meses, a gente está entendendo que ou ela não tem interesse, ou aquela informação cadastral não é relevante. E a gente não acredita que esse seja o cenário na maior parte das famílias. Pelos anos anteriores, a gente percebe que a maioria das famílias faz a atualização cadastral. Então, é importante que a família procure cumprir o calendário, assim que receber a notificação, na mensagem de pagamento, no extrato de pagamento, que ela procure o setor responsável, e faça isso até 13 de dezembro, para ela evitar o bloqueio, como o Walter colocou, e não se sujeitar ao cancelamento. Então, 13 de dezembro é a data final para não ter nenhum tipo de problema. Exato. Depois de 13 de dezembro? 14 de fevereiro é a data final para a atualização cadastral, para que seja evitado o cancelamento do benefício. O cancelamento. Então, já estará bloqueado nessa fase? Já estará bloqueado, exatamente. O bloqueio é uma fase que nós utilizamos como uma indução para que a família procure a gestão municipal, porque ele vai estar impedido de sacar aquele benefício que vai estar lá depositado, vai estar disponível, porém, a família não poderá sacar. Como nós sabemos que existem famílias no interior da região norte, de difícil acesso, interior das regiões nordestes em especial também, que têm essa dificuldade de locomoção, e de que a informação chegue até a família, nós colocamos esses prazos e o bloqueio é um dos mecanismos para que a gente faça com que a família faça essa revisão cadastral. Nesse bloco, nós vamos saber como é feita a averiguação cadastral. E o que busca corrigir? Porque ela busca, a verdade é essa, né? Corrigir inconsistências nesse cadastro do Bolsa Família. As nossas convidadas são a diretora do Departamento do Cadastro Único, Cláudia Badini, e a coordenadora geral de gestão de processos de cadastramento, Ana Gabriela Sambiades. Obrigada por ter vindo as duas, é um prazer recebê-la. Aliás, prazer de novo recebê-las aqui, né? É super bom quando a gente consegue fazer essa troca e sinal que a nossa informação está chegando. Bom, vamos falar aqui, eu fico imaginando, como é que vocês fazem essa seleção de processos que tem que ser averiguados, né? Como é que vocês conseguem determinar aonde que existe alguma falha para que isso seja consertado? Bom, nós temos diversos tipos de análise do Cadastro Único para manter essa qualidade e a consistência dos doados. Uma delas são batimentos que nós fazemos. Então, existem outros registros administrativos do próprio governo, com informações sobre renda, informações até sobre óbito. Então, nós fazemos batimentos, quer dizer, nós casamos as informações que nós temos no Cadastro Único com as informações desses outros registros. Então, nós verificamos se existe alguma inconsistência, né? E a partir dessas inconsistências, nós verificamos, por exemplo, se esse tipo de renda que foi declarada no Cadastro Único é condizente com a que está no outro registro. Se é ou não, o que nós vamos fazer, né? É uma renda que é bem permanente, como uma renda de servidor público, por exemplo, ou é uma renda instável, uma pensão que é recebida por apenas um período de tempo. Então, esse é um tipo de análise que a gente faz. E outro tipo são análises avaliando a própria consistência das informações do Cadastro. Então, nós avaliamos, por exemplo, muitas alterações na renda da família, porque essas famílias têm, de fato, uma oscilação na renda. A própria natureza da inserção no mercado de trabalho traz uma volatilidade de renda, mas algumas podem apresentar ou não um perfil diferenciado. Então, tudo isso é avaliado, nós temos uma equipe que faz essa avaliação, e aí nós tiramos famílias, então, que vão ser público, né? Dessa averiguação cadastral desse processo, que nesse ano, inclusive, nós estamos inovando, a gente vem aperfeiçoando esses mecanismos, né? Para qualificar a informação do Cadastro Único. Então, esse ano, nós vamos ter três públicos diferentes. Ah, então são três públicos diferentes. Mas, antes disso, eu quero fazer uma pergunta que me chama muito a atenção. Porque eu imagino que vocês trabalham com números, né? Com dados. Eu fico imaginando assim, por exemplo, e aquela pessoa que trabalha, por exemplo, no campo, que ela participa de colheita, ela tem um determinado período que ela trabalha, aquilo é bem esclarecido, a colheita, ela funciona de tal época a tal época, certo? Então, existe uma variação desse salário, do ganho dessa família. Isso também é considerado? Como é que vocês conseguem fazer esse equilíbrio para descobrir e identificar essas famílias? E você me traz uma questão que eu não posso deixar de falar, que é fundamental, porque nós temos um processo de capacitação, né? Dos entrevistadores, que são as pessoas que fazem a coleta dessa informação. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é passado com muito rigor, né? Porque existem regras muito claras de como computar a renda dessa família. Nesse caso que você, por exemplo, exemplificou que ele tem, às vezes, alguns meses de renda, outros não. Tudo isso, existem materiais para capacitar as pessoas, mas existem também uma capacitação dos entrevistadores. Então, toda pessoa que faz essa entrevista com as famílias devem, necessariamente, ter sido capacitadas, né? Nós capacitamos os estados e muitos municípios e esses são instrutores que capacitam, então, para a coleta correta dessa informação. Então, nós temos todo um cuidado de como fazer a inclusão dessa informação de forma não prejudicar a família, né? Para que ela possa receber o benefício ou ter acesso a outros benefícios também, para além do Bolsa Família, que o Cadastro Único também possibilita, né? Mas, mesmo assim, ainda imagino que você conseguir, nesse universo todo, você selecionar... Como é que você seleciona? X números de famílias que vão ser averiguadas. Quer dizer, deve existir algum parâmetro que você usa? Então, por exemplo, nesse caso, né? Nós estamos falando dos três primeiros públicos. Esse público A, que nós estamos trabalhando na averiguação, ele é um público que vem uma parte, já faz parte de um processo de auditoria da Controlaria Geral da União. Então, nós temos uma parte desse público que vem da CGU, né? Uma outra parte, nós fazemos alguns batimentos e identificamos que são famílias que estão no Cadastro Único, não são beneficiárias, mas que têm informações cuja renda, principalmente, não está batendo, né? Está alguma coisa inconsistente, então a gente precisa averiguar. Então, basicamente, são dados de estatística mesmo, de você fazer o batimento, verificar, olhar, comparar um dado com o outro e falar, não está batendo. Nós temos um segundo grupo, né? Que é esse grupo B, que são famílias beneficiárias do programa, então, no qual nós verificamos que existem um número de servidores públicos, inclusive com uma renda que não está batendo também com a que foi declarada no Cadastro Único. Então, por isso, esse grupo, que é um grupo B, depois a Ana Gabriela vai detalhar melhor o que fazer, né? Ele é um grupo que, inclusive, já começou com os seus benefícios bloqueados, né? Porque a gente já entrou com eles bloqueados, por quê? Porque é uma renda muito perene, vamos dizer, é uma renda bem estável, né? Então, nós estamos diferenciando esses grupos. Nós estamos fazendo um tratamento para olhar quem é uma família, quem é outra, porque elas são diferentes. Então, na realidade, são dois grupos. E tem um terceiro grupo. Ah, tem um terceiro grupo. Tem um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, ele surgiu a partir justamente daquela análise que eu disse para você que nós fazemos dentro dos próprios dados do Cadastro Único, né? Então, ali nós passamos algumas, temos alguns algoritmos, fazemos algum tipo de avaliação interna e essas famílias, então, são famílias muito vulneráveis, né? Que, inclusive, depois a Ana vai detalhar a necessidade de se fazer um questionário, né? A preenchimento de um outro questionário, porque nós precisamos, inclusive, coletar mais informações para verificar a real situação dessas famílias. Cláudia, eu já vou voltar a conversar com você, porque eu acho um outro dado muito importante também, que a sociedade se pergunta, esse cadastro serve para realmente controlar quem realmente precisa ter o Bolsa Família? A gente já vai voltar a falar sobre isso. Deixa eu aproveitar, Ana Gabriela, eu não vou perder a chance de falar sobre esses três públicos, né? Como é que vai ser esse trabalho? Bom, como a Cláudia colocou, esse público A são famílias beneficiárias e famílias não beneficiárias do Bolsa Família, que foram identificadas com alguma inconsistência, principalmente relacionadas à renda, mas que são famílias que têm uma variação maior na renda, elas podem variar, oscilar mais na questão da renda. Para esse público, a orientação do Ministério é a realização de atualização cadastral, né? Esse público recebeu cartinhas também, como público da revisão cadastral, esse público da averiguação também recebeu cartinhas em casa, para poder procurar a gestão do Bolsa Família e do cadastro único. É para se apavorar nesse momento? Não, não é. Principalmente esse público A, porque como são famílias exatamente que têm uma oscilação, que a gente percebe que foram rendas que foram identificadas inconsistentes, que oscilam muito, elas podem ter perdido aquele benefício ou oscilado da renda, então basta uma atualização cadastral para fazer o tratamento dessa inconsistência. Elas vão receber a cartinha, as famílias beneficiárias vão receber a mensagem no extrato também e elas devem procurar, então, a gestão para fazer a atualização cadastral. A gente recomenda a visita domiciliar, a gente sabe que às vezes não é possível ir na casa de todo mundo, mas a gente recomenda também que faça visita domiciliar. Para o público B, exatamente por ser um grupo que foi identificado uma renda mais perene, uma renda mais estável como de servidor público, tem fortes indícios de que pode ter tido uma subdeclaração de renda. Então, a gente recomenda também fortemente que faça uma visita domiciliar e esses benefícios são famílias beneficiárias do Bolsa Família e os benefícios já saíram bloqueados, exatamente porque é um público diferenciado. O que é saíram bloqueados? Defina. É porque para todo, nos processos de averiguação cadastral, quando a gente joga na rua essa averiguação cadastral e pede para os municípios procurarem as famílias para atualizar, a gente sempre dá um prazo antes de gerar o bloqueio dos benefícios para que haja atualização cadastral. No caso do público B, a gente não está dando esse tempo. A gente, quando foi para a rua, quando a gente já comunicou os municípios para atualizar o cadastro, os benefícios já foram bloqueados e aí depois a gente está dando um prazo maior para cancelar. Quando eles estão bloqueados, quer dizer, a família já não tem a possibilidade de sacar o benefício, então ele já foi lá, já verificou que alguma coisa aconteceu que ele não está conseguindo, não está liberado para saque já desde o mês de junho. Então, ele já deve estar se perguntando o que ele tem que fazer, se ele tem que atualizar, mas é muito importante que, então, o responsável pelo cadastro único no município já vá atrás e faça toda essa atualização, verifique de fato a situação dessa família. É, porque esse público que foi feito um batimento com a folha de servidores públicos federais, é muito provável que aquela renda não tenha mudado muito, né? Quer dizer, pode ter acontecido alguma coisa, mas é muito provável que ela se mantenha. Então, a informação que está no cadastro pode ter sido subdeclarada, né? E temos o público C, como a Cláudia colocou, foi um público que foi feito uma análise das informações internas do cadastro com indícios de que aquela família não deveria ter aquela renda, deveria ter uma renda um pouco maior quando analisados os outros dados de domicílio e composição familiar, enfim, outras informações. Para esse público, é um público que a gente considera o mais vulnerável, porque apesar dele ter uma indicação de que ele não tem aquela renda, a gente quer saber por que que está aquela renda baixa, né? Então, é um público que precisa ter um maior cuidado e para esse público a gente precisa de mais informações além daquelas declaradas no cadastro único. Então, para esses, precisa fazer uma atualização cadastral com visita domiciliar e aí no formulário tem um campo, né? Que é o 109, é bom lembrar, né? Os municípios que ali tem que ser marcado que foi feita uma visita domiciliar para atualizar o cadastro. E por que também a visita domiciliar? Porque para complementar essas informações que a gente quer colher, o Ministério quer colher essas informações de vulnerabilidade, é importante que se responda um questionário complementar que está disponível no sistema de gestão do Bolsa Família, como a Carolina colocou no outro bloco, a gente tem esse sistema. Ali tem um aplicativo que chama-se Marque Questionários. Nesse CIMAC Questionários, o município vai imprimir esse questionário, levar na casa da família quando for fazer a visita domiciliar, junto com as informações do cadastro, é importante que ele também leve as informações daquela família que está no cadastro e faça as perguntas para a família. Tem algumas perguntas que não podem ser perguntadas diretamente para a família, ele tem que observar, é uma observação pessoal do técnico que está fazendo a visita. E aí, depois, quando voltar para a Secretaria, para a Prefeitura, fazer a atualização e também responder o questionário nesse aplicativo. Olha, é importante até voltar na pergunta que eu ia fazer para você, Cláudia, por quê? Porque o Ministério tem sempre uma preocupação muito grande de estar atendendo essas famílias, verificando as famílias, levando o programa a realmente quem necessita. Por outro lado, o cidadão que não faz parte deste, não são beneficiários, que realmente não precisam, existe uma preocupação, poxa vida, será que o governo está gastando bem o meu dinheiro? Afinal de contas, todo mundo paga o imposto de renda, todo mundo paga imposto para tudo. Então, como é que funciona isso? É importante porque vocês estão mostrando que realmente existe essa verificação e é um cuidado do Ministério buscando exatamente identificar essas pessoas que realmente necessitam. Exatamente. Bom, nós temos uma clareza muito grande que no Cadastro Único, as famílias que estão lá são famílias de baixa renda. O que nós temos é, talvez não seja o perfil do programa Bolsa Família, que é até 140, porque talvez ela receba 150, 180 reais de renda per capita, 200, quer dizer, até dos 140 reais do programa Bolsa Família até o meio salário mínimo, né? Existe uma variação grande, então, no qual ela deixa de ser elegível ao programa Bolsa Família. O que não significa que não participará de outros programas do governo. Exatamente. Então, isso é muito importante. Mas nós temos, quer dizer, como um cadastro, ele tem duas questões que são fundamentais. Ele tem que manter a qualidade das suas informações, então, por isso, a questão da atualização cadastral, ela é fundamental. Nós precisamos ter o retrato fiel do que vem acontecendo no dia a dia ali das famílias, se nasceu uma criança, se morreu alguém, né? Se teve uma mudança no emprego, uma mudança no endereço. Então, toda mudança que vem ocorrendo na vida dessas famílias é importante que seja relatada, inclusive porque novas vulnerabilidades podem estar ocorrendo, né? Ou essa família também pode estar melhorando e nós também queremos retratar isso. Então, a atualização cadastral é fundamental e nós temos um processo que, é claro, que a gente não consegue detalhar muito aqui, mas que é muito rigoroso, né? Tem vários estatísticos, nós trabalhamos com IPEA, trabalhamos com outros órgãos, trabalhamos com algumas consultorias do Banco Mundial, justamente para poder incrementar toda essa metodologia, né? Para verificar, de fato, a consistência das informações e também essa questão com outros registros administrativos, como a Ana Gabriela falou, que podem nos dar indícios de uma subdeclaração ou de algum problema na declaração que foi prestada no cadastro. E o prazo para terminar isso? Então, a gente está falando de três públicos, né? Então, e antes de falar do prazo, é importante mostrar, porque o prazo vai parecer bem mais curto, né? Do que da revisão, mas a quantidade de famílias também é muito menor, né? Nós estamos falando de três grupos, né? Três públicos e nós não chegamos a 100 mil famílias. Nós estamos por volta de 96 mil famílias, diferente do milhão anterior que a gente falou no outro bloco, né? Então, nós temos públicos diferentes. Esse público A, como a Ana Gabriela falou, que é um público para a atualização cadastral, ele tem até 20 de setembro para fazer a atualização. Perfeito. Se ele não atualizar, o que acontece? Tem um bloqueio do benefício dele, né? O público B, nós dissemos que ele já não está sacando o seu benefício, né? Então, se ele não atualizar até dia 20 de setembro, o que vai acontecer? Ele já perde o benefício, ele é cancelado, certo? O público C, nós estamos dando até dia 18 de outubro, porque ele é um público que não é muito grande, são umas 11 mil famílias distribuídas no Brasil todo, mas que tem um trabalho, como a Ana Gabriela colocou, né? Nós precisamos que sejam feitas, de fato, as visitas domiciliares, que esses questionários sejam respondidos, porque essas informações são muito importantes para nós, né? Para que a gente possa, de fato, averiguar o que está acontecendo com essas famílias e o que nós temos para oferecer ou não, né? Para essas famílias. Ana Gabriela, só uma pergunta, isso ocorre no Brasil inteiro? Olha, especialmente esse ano das averiguações de 2013, a gente não está com o público em todos os municípios, tá? Todos os três públicos, juntando todo mundo, são 4.633 municípios, então a gente não está ainda no Brasil inteiro. É importante que o município verifique se o município dele tem algum desses três públicos. O município pode ter um público, pode ter os dois públicos, pode ter os três ou pode não ter nenhum. Então ele tem que ir lá naquele sistema de gestão do Bolsa Família, acessando o sistema de upload, download de arquivos, tem uma pasta que é o cadastro único, lá dentro tem uma outra pasta que é de averiguações cadastrais 2013 e lá ele vai conseguir identificar um arquivo que tem lá direcionado qual público que ele tem que atualizar. E ele vai acessar também toda a listagem, como na revisão, das averiguações a gente faz também da mesma forma. O município ele consegue fazer um download dessas famílias, a listagem e conseguir se organizar para procurar as famílias, no caso do público C, que é obrigatório, a visita domiciliar e para os outros públicos poder se organizar também para atualização cadastral. Nesse bloco serão respondidas, é claro, as suas perguntas que vocês fizeram durante todo o programa e mandaram para a gente. Participam comigo a coordenadora-geral de concessão e administração de benefícios, Caroline Paranaíba, e a coordenadora-geral de gestão de processos e cadastramento, Ana Gabriela Sambiasi. Obrigada por terem retornado. A gente tem várias perguntas e eu já vou direto ao assunto, tá bem? Caroline, a primeira para você é o Wagner Leite, ele é gestor do programa de Maruá, na Bahia, e ele diz assim, ele afirma ter feito o recadastramento de todo o município desde janeiro deste ano e quer saber se precisa entrar novamente em uma campanha para atualização cadastral ou bastaria, por exemplo, no caso dele manter o posto fixo de atendimento ou então se é melhor sair para a rua em busca dessas famílias? Olha, inicialmente ele precisa encontrar essa lista, a lista que a gente disponibiliza, ele precisa ter acesso. O que que acontece? No início deste ano, a nossa lista para revisão cadastral alcançava a marca de 2,8 milhões de famílias. Então, em junho deste ano, a gente atualizou esse público e verificou que já muitas famílias, mais de um milhão, já haviam feito a atualização e restando, então, esse quase 1,7 milhão de famílias para serem atualizadas. O que que é importante que ele faça? Que ele acesse o SIGPBF, o sistema de gestão do Bolsa Família, faça download da lista de famílias e identifique quantas ainda existem. Já que ele está nesse esforço, provavelmente ele vai ter um público bem reduzido para ainda fazer a atualização. Ele pode optar por manter o posto e as famílias, como estão sendo comunicadas, vão buscar a prefeitura, o setor responsável pelo Bolsa Família, mas a gente orienta que se ele puder fazer a visita domiciliar, é mais importante, porque ele já consegue alcançar a meta de atendimento, perdão, a meta de atualização cadastral que ele precisa cumprir e aí nenhuma família vai ser sujeita ao bloqueio ano que vem. Ou seja, já facilita o trabalho e realmente faz um retrato da família, né? Ele consegue, realmente ele consegue fazer isso. Se ele puder, então, fazer já, já nesse início da ação, é melhor para ele. Gabriela, essa é para você, né? Gabriela, é a Ana Beatriz, ela pergunta como será feito esse recadastramento, se é diretamente no sistema ou se terá que preencher todos os formulários novamente? Adriana, essa é uma boa pergunta, porque a gente tem muita dúvida em relação a isso sobre atualização cadastral e recadastramento. Como esse público é um público que foi identificado com alguma inconsistência cadastral, a gente orienta que se faça mesmo toda entrevista, na verdade, toda atualização cadastral, orientação do Ministério é que se faça uma nova entrevista com a família, né? Porque, às vezes, ela não percebe que uma alteração, uma criança que nasceu, pode ter alterado outros campos do formulário. Não basta só incluir aquela criança, tem que repassar toda a informação, as despesas podem ter aumentado, né? Então, é importante que se faça toda entrevista mesmo. A diferença é que se o município estiver recebendo aquela família na própria prefeitura ou no CRAS, ela pode, de fato, fazer toda essa entrevista direto no sistema. Então, ela vai fazendo a entrevista com a família e vai atualizando os dados diretamente no sistema. Se ela for fazer a visita domiciliar, como é no caso do público C, que ela é obrigatória, tem que fazer no formulário impresso e depois incluir os dados no sistema. Quando é feito diretamente no sistema, é essencial que se faça a impressão desse formulário para a família assinar, porque existe no bloco 9, né? Uma declaração da família de que ela está prestando a informação correta e o compromisso dela de atualizar os dados a cada dois anos. Então, ela precisa assinar e a pessoa responsável pelo cadastramento também precisa assinar. Então, se fizer diretamente no sistema essa nova entrevista, tem que imprimir, todo mundo assinar e pode também imprimir a folha resumo, que às vezes os municípios têm essa dúvida. Pode também imprimir a folha resumo e mais que as assinaturas sejam coletadas também. Sim, perfeito. Caroline, para você de novo, o Clésio Júnior, também da Bahia, ele tem tido muita dificuldade em localizar as famílias para realizar a atualização cadastral. Não duvido, né? É um público que, se não tiver sido localizado, vai entrar no processo de revisão cadastral? Ele está perguntando isso. Essas famílias terão o benefício bloqueado e cancelado? Bem, para a gente ter uma clareza das famílias da revisão, a gente precisa recapitular o que o Walter falou. As famílias da revisão cadastral de 2013 são as famílias que fizeram a última atualização cadastral até dezembro de 2010. Então, essas famílias, desde 2010, não fazem nenhum tipo de atualização. Podem existir outras famílias que também não atualizam o seu cadastro, mas com um período menor, que não atualizam há um ano, há seis meses, há um ano e meio. Essas famílias a gente não está tratando agora na revisão cadastral. Revisão cadastral, então, é só para quem tem dois anos ou mais de desatualização. O que a gente tem orientado que os municípios façam? Muito que, em parceria com as orientações que o Departamento do Cadastro Único já faz, a gente orienta que ele siga algumas estratégias articulando com a área de saúde e educação do município. Como é que ele pode fazer isso? Colocando cartazes no posto de saúde, cartazes nas escolas, nos lugares onde, geralmente, ele sabe que o público do Bolsa Família circula, ele faça campanhas via carro de som. Uma maneira de tentar informar essas famílias que elas precisam cumprir o prazo. E o prazo, como a gente falou, é 13 de dezembro, para atualização cadastral, para que não haja nenhuma ação sobre o benefício. A partir de janeiro, as famílias que não atualizaram o cadastro, o benefício poderá ser bloqueado. Ainda assim, as famílias com benefício bloqueado devem atualizar seu cadastro até 14 de fevereiro de 2014. A partir de março, quem não atualizar esse cadastro vai ter o benefício cancelado. Uma outra pergunta importante, a gente está falando o tempo inteiro de prazo, que a gente tem que fazer esses prazos, tem que seguir esses prazos, tem que levar a comprovação. Que comprovação? Que documento as pessoas têm que levar? Existe alguma coisa específica para isso? Aliás, são duas coisas diferentes, mas são coisas diferentes para cada um dos processos? Não, como a revisão cadastral é um processo de atualização cadastral também, só que especificamente para as famílias beneficiárias, as orientações de atualização cadastral são as mesmas para a averiguação cadastral e para a atualização de qualquer cadastro de qualquer família, mesmo que não esteja em revisão ou averiguação. É importante que se leve... Antes de falar dos documentos, é importante dizer que as informações são autodeclaratórias. no cadastro. Só que a gente recomenda que apresente alguns documentos para facilitar o cadastramento, para que as informações sejam mais precisas, como comprovante de escola, comprovante de endereço, para que as informações sejam mais qualificadas. Para documento de identificação, é obrigatória a apresentação para o responsável da família, pelo menos ou título de eleitor ou CPF. Para os demais componentes da família, qualquer documento que está no bloco 5 do formulário, que é a carteira de trabalho, RG, a certidão de nascimento ou casamento, e o próprio CPF ou título de eleitor. E aí é obrigatória a apresentação para que a informação seja inserida e aquela pessoa possa, de fato, estar cadastrada, para poder gerar o número NIS ou validar o número dele. Então, essas informações são obrigatórias para o responsável familiar e para os outros componentes da família. Perfeito. No seu caso também, são esses documentos. Exatamente. A atualização cadastral segue regras idênticas para qualquer um dos processos que o Ministério esteja conduzindo. Perfeito. Uma pergunta que a gente recebe aqui, olha, o gestor, se a pessoa for bloqueada, o gestor, depois que a pessoa levar os documentos, regularizar, comprovar, o gestor poderá desbloquear o benefício? Ele deverá aguardar que essa atualização reflita no mês seguinte no benefício da família. Caso ele verifique que o benefício no mês seguinte não foi desbloqueado, e aí é bom a gente ressaltar, a atualização com benefício bloqueado, ela vale se feita até 14 de março. Depois dessa data, a gente já vai para o cancelamento. Então, o gestor foi lá, atualizou até dia 14, e ainda assim o benefício não foi desbloqueado. Aí a gente tem uma rotina com os gestores municipais de mandar um formulário para solicitar esse desbloqueio. Mas isso só se houver algum problema. Em regra, as famílias vão ser desbloqueadas automaticamente. Perfeito. Ana Gabriela, essa é muito interessante. Olha, no caso do público C, das averiguações, o que deve ser feito caso a família não seja localizada para responder o questionário? Quer dizer, aquela pessoa lá no município já está arrancando o cabelo, o que eu vou fazer agora? Bom, vamos lá. A questão da localização das famílias é um problema, às vezes o município não consegue mesmo localizar, e aí todas as estratégias que a Caroline colocou valem, em termos de procurar aquela família, porque ela pode, de repente, a família ir procurar a prefeitura e depois agendar uma visita domiciliar para coletar as informações do público C. Mas, caso não seja localizada mesmo, no questionário do público C, lá do CIMARC Questionários, que é esse aplicativo onde ele tem que entrar para responder, existe a possibilidade dele clicar ali na família não localizada. Claro que aí não vai ter o cadastro atualizado, e aí depois a SENARC, para esse público C, é importante colocar isso que a gente não colocou no outro bloco, Para o público C, a repercussão dos benefícios, a maioria é família beneficiária, vai ser analisada pela SENARC, as respostas do público C, daquele questionário, complementando as informações do cadastro, porque são as famílias mais vulneráveis, e conforme essa análise que for feita pela SENARC, que aí as decisões de repercussão serão tomadas. Então, é muito importante mesmo que evite todos os esforços para localizar essas famílias, mas se não localizar, há lá a possibilidade dele colocar ali no questionário. Gente, o nosso tempo está terminando. Ana Gabriela, queria que você fizesse suas considerações finais, por gentileza. Que pena, Adriana, é muito pouco tempo, né? Não dá nem tempo de a gente conversar, né? Eu quero saber de tanta coisa e nunca dá tempo. Então, eu acho que o mais importante em relação às averiguações cadastrais, uma coisa muito importante é a família, nas averiguações, não necessariamente ela está omitindo ou subdeclarando renda. É importante que faça essa averiguação para diferenciar mesmo uma subdeclaração ou, de fato, uma inconsistência ali de informações que estão incorretas e que precisam ser corrigidas. O gestor, ele é muito responsável também por essa entrada na informação. Se a gente quer que o cadastro seja realmente um instrumento de erradicação da extrema pobreza, do Brasil sem miséria, que ele possa ser utilizado por diversos programas, o gestor também tem que entender, tem que trazer isso para a responsabilidade dele e das informações que são coletadas, porque a família também, né? Ela tem a sua responsabilidade, o gestor também, mas é importante que a gente procure qualificar cada vez mais essas informações. Obrigada, Caroline. Primeiramente, eu quero orientar as famílias no sentido de que elas busquem fazer essa atualização no setor responsável do Bolsa Família no município, porque não há nada a temer com a atualização cadastral. O que o Ministério precisa é saber se a situação que ela se encontra hoje é a situação que está lá descrita no cadastro único. Nós precisamos atender essa família da maneira que ela precisa. Então, se ela recebeu novos membros da família, se ela conseguiu emprego, isso não é um problema, né? A gente precisa só saber exatamente do que é que a gente está tratando, né? A família precisa se apresentar à gestão do municipal do Bolsa Família para a gente conseguir sempre atender e evoluir o programa. Para os gestores municipais, é importante que eles usem todas as estratégias possíveis para a gente atualizar essas famílias até o final do ano. É importante que essa data de 13 de dezembro seja a meta de atendimento dele, para ele não deixar nenhuma família para atender no próximo ano, porque família com benefício bloqueado tem um impacto muito grande na vida dela. Às vezes, a gente pensa em números e não pensa em famílias. É importante olhar para aquela lista como famílias. Nossa, mas são 10 mil. Mas são 10 famílias em situação de vulnerabilidade, né? Que muitas vezes dependem desse recurso para se alimentar, para se mover dentro da cidade, para ir para uma escola ou para outras coisas muito importantes. Então, eu gostaria de contar com o empenho deles nesse sentido. E eu quero agradecer a participação de vocês, foi realmente muito esclarecedora a nossa entrevista. E eu sempre falo dessa paixão que envolve todo esse trabalho de vocês. Parabéns, viu? Muito bom estar com vocês. Obrigada. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a TVNBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que todas essas dúvidas que ainda estão aqui ou se você ainda tiver dúvidas, é só mandar, dar uma ligadinha pelo telefone 0800 707 2003. É sempre muito bom estar com você. A gente se vê. Até mais. Tchau, 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 tchau.